Salve galera, Black aqui no Skullgirls. Vamos fazer abrimento de relíquias aí galera. Vamos abrir nossa relíquia de bronze aí. Vamos ver o que que vem. A gente tá procurando um personagem brilhante, né? É bem difícil de chegar, mas veio quente com o gelo. Valentine. Bom, pelo menos temos uma Valentine. Bora pra próxima. Vamos ver o que que nós vamos abrir. Vamos abrir essa. Agora lá, a relíquia primeira. Vamos abrir o prato, hein? Vamos ver. Ah, cara pintada. Picaque. Top. Nossa, o picaque prata. Bora abrir a elemental agora, galera. Vamos ver o que que vai vir de bom. Na outra nós ganhamos um diamante. Será que vem? Vem não. A gente não tem toda essa sorte não. Beleza, veio o reino. Aparaçou aí. Bora lá, abrir mais relíquias. Vamos abrir de prato agora, galera. Vamos abrir. Vamos ver o que que vem de bom aí pra nós. Domadoras de fantasmas. Topzera demais. Agora abri as todas aí. Beleza. As pratinhas pra nossa conta. Tem mais uma prata pra nós abrir aqui. Vamos abrir. Big Band. Big Band, eu não curto muito jogar com ele não, galera. Não gosto. Vamos lá pra essa relíquias premia-a. Tem 10 aí que nós estamos abrindo. Vem coisa boa. Vamos lá. Vem bronze. Vamos ver. Miau, o robô Fortuny. Bora lá, vem outra. Vem coisa boa. Vem coisa boa. Ah, veio prata. Vamos ver que prata vem. Ó, sexta-feira esquisita. Boa demais. Beleza. Bora lá. Vamos ver o bronze de novo. Chama solar, hein. Vamos ver mais uma. Vamos ver o bronze. A iluminação aí é bronze. Branca de medo. Quigley. Beleza, vamos lá. Coisa boa. Ah, não. Só tá vindo bronze. Mas tá bom. Copia apaixonada. Bora lá. Vamos ver mais uma. Outro bronze. Qual que vem? All suspense. Pistola dourada. Beleza. Bora, bora. Meu bronze. Vem pra ver uma brilhante, meu. Ah, tô bom. Ó, ó, ó. Ah, brilhou, mas não ficou dourado. Outro bronze, galera. Tá. Ó, o bronze. Ó, o bronze vai ser. Copia apaixonada. Vamos lá. Coisa boa. Tem que vir coisa boa. Coisa boa pra nós. Tudo bem? Outro bronze. Caramba, tá vindo só o bronze. Coisa boa. Coisa boa. Oi, 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 oi. Ah, não. Vem o prata. Outro bronze, galera. Caramba, só vem double, mano. Que isso? Minha conta vai ser cheia de double, hein. Tem que vir uma... Uma... Opa, dá ali, a negra. Tem que vir uma double... Ah, quebra-queixe. Vamos lá. Ah, não, não. Tem que vir de novo. De novo. Tá, interrugada. Boa demais. Bora lá. O bronze. Qual o suspense? Ah, Mary. Beleza. Vai abrir. Vem, 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 vem. Hum, prata, hein, galera. Qual vai vir? Big Band, mano. Outro Big Band prata. Caramba. Bora lá. Vem pra ver uma ruminadora prata. Vamos lá. O que que vem? O suspense. Cadê? Ah, o umbrella. Todo suspense pra ver um umbrella. Olha a animação. Ah, prata. O prata. Olá, o Squiggly. Beleza. Você. É uma personagem que eu acho da ouro. Combo dela, mas eu não jogo muito com ela. Mas eu vou pegar pra jogar. Vamos ver o que que vem. Caramba, você não está pronta para o que você falou. Você não está pronta para pensar. É uma coisa que você acha. Vamos lá. Olha, olha, olha. Ah, prata. De novo, galera. Poxa, a vida só vai... Ah, beleza. Uma filha. Beleza. A filha gosta demais de jogar com a filha. Bora lá. Outro bronze. Qual que vai vir? Olha o suspense. Uma Mary. Acho bonita a design dessa personagem. Bora lá. Outro bronze, galera. Animação de bronze aí. Bora ver qual que é. Olha o suspense. Aparaçou. Aparaçou também é brava demais a data. Bora lá. Vamos ver. Olha, brilhou, brilhou. Ah, prata de novo, galera. Vamos ver qual prata vem. Mary. Beleza. Vamos ver com a Mary. Olha, 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 olha. Outro prata na sequência. Que isso, mano. Uma squibling. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Olha, galera. Aí, dourado, galera. Vamos ver com o que vem. Qual que é? Olha só, galera. Ganhei uma cerebela, mano. Alequim. Nossa senhora, mano. Topzera demais. Que isso, mano. Nossa, já valeu tudo, mano. Essa cerebela é melhor, mano. Caraca. Deu uma bugada aqui, galera. Vamos ver. Ah, voltou. Vamos girar de novo, hein. Opa, 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 opa. Opa, opa, galera. Olha só, mano. Diamante, mano. Que isso. Nossa, Eliza, a múmia querida. Que isso, mano. Na sequência, depois de um ouro, mano. Topzera demais, mano. Que sorte essa conta totero, mano. Bora lá de novo, hein. Dá mais uma girada. É... É... A filha, a filha é muito boa também, galera. Essa descabelada é top demais. Bora lá. Sequência braba, galera. Nossa. Vamos abrir aqui, galera, a nossa relíquia de prata, né? Garantida aí, né? Vamos ver que tudo vai vir de bom aí nessa prata aí. Tsk, Tsk. Parece que vamos ter que operar. Balentine, Matador Joy. Beleza. Uma balentine prata aí. Agora vamos abrir nossa relíquia de ouro, galera. Garantida aí, um ouro, tá? Vamos ver que vai vir de bom nessa relíquia de ouro aí. Bora lá, que a gente já sabe que vai vir ouro, né? Então, nem adianta comemorar que a gente já sabe. Opa, outra Eliza, a intervenção da diva. Eita, top demais. Esse giro aí de relíquias, galera. Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto.